Bom dia, Workshow Raízes. Nossa primeira live no YouTube, hein? Vamos aguardar um pouquinho para ver se tem um... Deixa eu achar aí, Carlos. O pessoal encontra a gente. Gente, nossa primeira live de cultivo no YouTube, ao vivo, tá? Vamos falar sobre o cultivo de catleias. Vamos falar um pouquinho das orquídeas, primeiramente. Para depois a gente chegar no... Depois a gente chegar nas catleias. Bom dia, Rosely Ferreira. Estou atrasadinha, né? Tive cliente aqui. Compartilhe o vídeo fazendo favor. Bom dia, Antônio Carlos. Brito. Chamar o pessoal aí para assistir com a gente. Nossa primeira live no YouTube sobre cultivo. Acredito que eu vou mudar. Não vai ser mais agora todos os sábados. Mas vai ter sempre um dia da semana que vai ter live aí de cultivo no YouTube, tá? Vamos falar um pouquinho sobre orquídeas. Para a gente começar o nosso vídeo. A família da orquídea, ela representa hoje uma das três maiores famílias de plantas com flores. Isso eu estou falando cerca mundo, tá? Do mundo. E as orquídeas hoje, ela tem em torno aí de 28 mil espécies de plantas, tá? Dentre as monocotiledôneas, tá? Eu não vou falar aqui o que significa esse nome, monocotiledôneas. Mas eu posso te dar o exemplo do que se encaixa nela. Que são os antúrios, o lírios, orquídeas, palmeira, grama, o arroz. Bom dia, bambinha! Eu comecei agora. O trigo, a aveia, a cana-de-açúcar, a cebola, alho, bananeira, entre outras. Não esqueçam de curtir o vídeo e deixem seu joinha. Obrigada, Rose! E já acompanhem o nosso canal. Tá? Então, pessoal, só aqui no Brasil, nós temos reconhecidas de orquídeas, é um palavrão, mais de 200, oh, 2.300 espécies. Em cerca de 200 gêneros. Uma das orquídeas mais famosas, que são brasileiras, né? É a nossa catleia valqueriana. Olha que linda, hein? Pois é, gente. Brasil é da catleia valqueriana. Ou seja, a valqueriana é do nosso Brasil. Olha aí, enquanto ela já está no mundo aí, né? E dentre mais de 700 gêneros conhecidos atualmente. Então, como a gente pode fazer, Liz? Mais espécies, gêneros. Como que é isso? Gênero. O que nós podemos falar de gênero? O gênero é... Catleias. É, bubolfilos. É o que classifica... Bom dia, dona Fátima. Bom dia, Lúcia. Lúcia Helena. Catleias. Bubolfilos. Que a gente... Né? Catleia C. É... Que é identificada. Bubolfilos. Pleurotales. Que mais? Faleonópolis. Por exemplo. Catleia Pão de Açúcar. É... Catleia... Boregiana. É... Catleia... Trianai. A Gasqueliana. Tá? Aí depois vem os cruzamentos. Ou seja, os híbridos, né? Que é a mistura das plantas. Ou seja, as BLC. As LC. Né? Aí a gente já entra pra uma parte... É... Cruzamentos intergenéricos. Que aí a gente já tá entrando na parte dos híbridos, né? Já não é... Já é do homem. Aqui até gênero, espécie. Já foi... Né? O papai lá de cima que fez. E o homem já vai aumentando. Então a gente entra no gênero aí das Catleias. Nós teremos umas... As lives de cultivo. Eu vou fazer sempre uma live de cultivo de cada gênero aí. Pra gente tá aprendendo como cultiva cada gênero. Porque o que que acontece muito? Eu tomei essa decisão de fazer tudo isso. É claro que eu não sei tudo, né? Então eu estudo antes de vir falar aqui pra vocês. Cada gênero a gente vai tá estudando aí. Pra ver... Às vezes sem saber como cultiva. E acaba que nisso tudo... É... Matando a planta. Às vezes ela perde até aquela vontade de cultivar aquele gênero. Porque ela não soube cultivar na realidade. Ou ela acaba julgando que... A orquidária mandou assim. Ou a orquidária mandou assado. Vocês entenderam? E na realidade apenas foi falta de informação. E eu também quero desmistificar que é difícil o cultivo de orquídea. Não, pessoal. Não tem mistério nenhum no cultivo da orquídea. Tá? Então esse é o nosso intuito. Então a gente vai tá levando aí pra vocês aqui pelo YouTube. Então convida o amigo, a amiga pra vir curtir aqui. Acompanhar nosso canal. Tá? Que vai ser tudo feito por aqui. Tá? Compartilhem o vídeo. Eu não sei se dá pra compartilhar. Como é a primeira vez que a gente tá fazendo. Eu não sei se dá pra compartilhar nas outras redes ao vivo. Ou depois que terminar a live vocês compartilhem aí. Compartilha o link. Eu joguei no grupo. Você joga na página do orquidário. Tá? Lembrando também aqui que nós fazemos lives de venda direto no Facebook. Tá? É o Orquishow Raiz. É só colocar lá. Também se quiserem adquirir orquídeas aí. Precinho legal. E de qualidade. Vamos lá, então? Vamos falar, então, Catleia. Quando se fala em Catleia, o que você pensa, né? Ai, Carlos, pega uma florida lá. Pode pegar a minha alma aqui, fazendo favor? O que você vai lembrar da Catleia? Nossa, aquela flor maravilhosa, grande, colorida, né? E aquela planta de folha larga, bonita, grande, pulbo gordinho, né? Esse é o aspecto que a gente tem da planta, né? Ou seja, esse vegetal assim. Essa é uma Catleia, tá? Como a Catleia é classificada, tá? Qual o crescimento da Catleia? Como que ela é? Catleia são epífitas. Oi, Elis. O que é epífitas? Epífitas são plantas que são cultivadas nas árvores. Elas precisam estar ali para se sentirem seguras. Ou seja, elas não se alimentam da planta que elas estão ali. Elas não são parasitas. Elas só estão ali para se fixar. Elas vivem ali fixa. E elas gostam muito de árvores porque nas árvores com a copa das árvores, elas não pegam a luminosidade, ou seja, o sol direto, né? Por conta das folhas, o sol vem difuso. As... Os raios solares, né? Essa daqui, né? Ó, é uma alma aqui. Olha que linda. A alma aqui, a BLC alma aqui, ela já não é uma planta espécie. Ela já é uma planta, uma BLC, ou seja, ela é um híbrido, tá? Feito pelo homem, né? E... Através aí do conhecimento, da ciência. Hoje em dia, Deus tem capacitado os homens a melhorar essas plantas. Criar novas plantas com tons mais fortes, plantas que duram mais a flor, catleias que florem mais que uma vez no ano. Porque até então, as catleias, as espécies, né? Elas costumam florescer uma vez ao ano, né? É... Hoje, então, com a mistura, tem catleias que florescem duas, três vezes ao ano. E assim, a ciência vai melhorando cada vez mais e também criando novas cores, novas formas, né? Mas aqui já não é uma catleia espécie pura, que eu falo espécie pura, é a original lá nativa das árvores. Você não vai procurar uma floresta e vai encontrar uma catleia dessa florindo lá, tá? Mesmo porque também é proibido retirar plantas da mata, hein, gente? Olha só. Linda, né? Olha só. Essa é uma BLC alma kit malai. Linda, né? Pra chegar nesse tom aqui, né? O profissional levou em torno aí de 30 anos, hein? Olha só. 30 anos de cruzamento pra chegar nesse tom aqui. Tirando. Então, vocês veem, ó. Voltando aqui, ó. Bubo, gordinho. Folhas. Uma folha. Ou seja, essa daqui é uma catleia uniforme. Ou seja, ela dá de uma folha só. Olha só. Tá? Vou tirar ela. Vamos pegar essa daqui. Tá? Voltando lá. Então, ela é epífita. Ela é epífita. Ela vive as catleias, né? Elas vivem lá na árvore. Agarradinha pra se fixar. Ela não se alimenta da seiva, da árvore. Ela não é parasita. Então, o que acontece? Elis, mas como elas se alimentam? Elas se alimentam do processo que a própria natureza. Do sereno. Do cocô do passarinho. Daquele próprio... Como eu posso falar? Que ficam lá. Que vai cair o cocô do passarinho lá na... Como chama, cara? Na casca da árvore. E ali ele vai se decompor. Ali já vai entrar o processo do micorriza. Aí vai chover ou vai serenar. Aquilo ali vai escorrer entre ela. Entendeu? E assim, ela vai se alimentando. Mas, Elis, como que molha as orquídeas recebem água na natureza? É só quando chove. Né? Então, daí você já tira um ponto principal. Orquídea não gosta de excesso de água. Imagine ela lá. Você já imagina ela lá na natureza. Não chove todos os dias. Tem época de estiagem. Né? De vez em quando lá chove a cada 15 dias. Não que você vá aguar a sua planta a cada 15 dias. Tá, pessoal? Tudo isso depende da maneira que ela está sendo cultivada. Tá? Então, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, ela é assim. Né? Ela é uma planta simpodial. Nossa, Elis, que nome feio. Simpodial. O que é isso? Simpodial, ela vai crescendo para frente. Ó. Ela vai crescendo para frente. Tem alguma, Carlos, que dá para tirar do vaso aí para me mostrar o rizoma? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Vai ficar escuro. Aqui, ó. Como assim, Elis? Você vê aqui, ó. Entre um bulbo e outro, se chama rizoma. Tá? Aqui, você tirando a folhinha aqui, ó. Eu esqueço o nome disso aqui, tá, gente? Você vai ver aqui, ó. Ó. Isso aqui é da onde vem os brotos novos. As gemas, tá? Eu... Mas aí não está muito legal. Tinha que ser uma... Mas só para mostrar mesmo, que aí vai... Sabe uma que tem dois, três bulbo só? Está muito cheia. É, muito cheia. A pessoa não vai conseguir identificar. Tá? Olha. E daqui, a gema é que sai a brotação. Essa gema está em dormência, tá? Ou seja, ela pode vir a acordar e soltar um broto por aqui. Através disso aqui, pessoal. Tá? Através disso aqui, um pouco maior, tá? Ela já... Um broto maior é se feito o processo de meristema, tá? É através do broto da planta que se consegue hoje fazer o meristema. Ou seja, a clonagem de plantas. Que através da clonagem, você consegue em várias plantas, tá? Daquela, exatamente daquela cor. Clone mesmo, tá? Por exemplo, clone da Shelly, clone da Alma Kit Malai. Se você fizer elas através de sementeira, elas não saem a mesma cor. Ela vai sair aquele... É, tons totalmente variados. Tá? Então, se você quer realmente aquela cor, tem que ser através do meristema. Ou da da clonagem também, que a gente fala, tá? Ou seja, esse espaço entre um bulbo e outro aqui, ó. É se chamado rizoma. Tá? Então, a gente sempre fala, nunca deixar o rizoma enterrado. O que que é rizoma, então? Eles, essa parte aqui, ó, entre um bulbo e outro, essa ligação entre um bulbo e outro, é o rizoma. Tá? Então, nunca deixar ele enterrado, porque ele muito enterrado, ele vai ficar mais úmido. Então, a sua planta fica mais propensa a ter aí, é uma podridão, né? Ter alguma doença aí. Às vezes, a coxonilha entra lá e como ela vai estar enterrada, você não vai ver. E ela vai sugar, sugar, sugar a sua planta até levá-la à morte, se você não conseguir ver. Tá? Então, essa daqui é uma planta unifoliar. Tá? Essa é uma catleia unifoliar. Temos também as catleias bifoliares. Tá? O exemplo dessa aqui, ó. Esse é um cruzamento. E outra que o Carlos trouxe aqui, ó. Bifoliar. Qual é a diferença da bifoliar, gente? A bifoliar, a maioria dos bulbos delas são mais finos. Tá? Ela tem o bulbo mais fino e mais alongado. Tá? E duas folhas. Existem hoje, com os cruzamentos, tá? Plantas que são, que no mesmo vaso soltam bulbo com uma folha e bulbo com duas folhas. Tá? Por quê? Porque teve o cruzamento de duas. Tá? Foi usado aí planta bifoliada e planta unifoliada. Então, se misturou aí. Na próxima live, a gente pode falar dos cruzamentos de BLC, SSLC, que vai sair a explicação para bifoliação ou folhação unifoliar. Pode isso também. Podemos marcar. Essa daqui, por exemplo, é um cruzamento de Blue Boy com Nobles Blue Sky. Tá? Olha. Essa já tem até espatinha para florir. Olha que linda. Deixa eu mostrar uma outra aqui para vocês. Olha. Essa daqui já é um cruzamento de Havaiano e Leopardi com Chileriana. Olha que lindo. Aí, Elis, como ficou... Elis, olha. A minha planta, ela está com... Tem umas pintinhas nela. Umas pintinhas meio vermelhas. Isso é doença, gente? Não. Ó. Deixa eu ver se consigo pegar para você. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui não é doença. Isso aqui, ó. Não é doença. Por quê? Porque provavelmente 99,9% a flor vai sair nesse tom de vinho e pinta algada. Tá? Então, por isso, ela tem essas pintas. Então, se você tiver alguma planta, alguma orquídea sua, que tem algumas pintas. Às vezes, aqui não tem nada nesse tom mais verde normal. Mas as pintas, elas estão nas folhas. Provavelmente, isso não é doença, tá? Não é doença. Isso é porque a planta vai ser pintalgada, a folha pintalgada. Como, por exemplo, essa daqui, ó. Ó. Olha essa folha. Vocês estão vendo? Conseguem ver aí as pintinhas? Isso aqui não é doença. Isso aqui não é ferrugem. Isso aqui não é nada. Simplesmente porque a planta, ela é pintada. Ou seja, o que tem na minha mão aqui é uma muda no pote 10, ó. É uma muda no pote 10. De catleia pão de açúcar. Então, a pão de açúcar, ela é uma planta pintalgada. Tá? Outra coisa que a gente pode falar sobre as catleias. Sobre as catleias. Como eu cultivo elas? Catleias, elas têm fácil cultivo. Você pode cultivar elas de N maneiras. Tá? É... Como que eu vou saber, eles? Qual a maneira que se adapta melhor aqui pra mim? Você vai através do clima da sua região. Então, sempre quando você for adquirir uma planta, você procura saber ela é originária da onde. Tá? É... E estudar aquele clima. Que é o clima da região lá onde ela é originária. Aí, o que você vai fazer? Vai tentar... Vai tentar... É... Imitar... Vamos usar essa palavra. Imitar... Mais próximo aquele clima dela. Aí, você consegue estar cultivando ela daquela maneira ali. É... E também a sua disponibilidade pra estar aguando, pra estar cuidando dela, né? Oi, Margarete. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia. Helena Mendes. Bom dia. É... Aqui, no nosso orquidário, quando a gente chega a planta de fornecedor, a gente vê que cada um vem de uma maneira. Ou seja, é... Lá naquele fornecedor, eles têm... Cada um tem o seu tipo de cultivo. Eu tenho esse cultivo aqui, que ele é no Pinos. Chips de coco. E se eu for tirar ela daqui, eu vou ver que ela tem... É... Carvão. Alguns pedaços de chaxim. Quando não chaxim, esfagno. Ou seja, talvez a rega deles lá não sejam todos os dias. Eles dão uma espaçada maior na hora da expersão lá. Que, então, o vaso vai segurar um pouco mais de umidade. Aqui, eu tenho de um outro, que chega pra mim, apenas no Pinos. Casca de Pinos? Sem nada. Só casca de Pinos. Não tem carvão. Não tem esfagno. Não tem nada. É só casca de Pinos. E o Pinos do grande. Não é do Pinos muito pequeno, não. Ou seja, planta assim, ela vai secar mais rápido. Mesmo estando no pote, no vaso de plástico. Então, ela vai requerer aí uma rega, pelo menos uma rega diária. Porque ela vai secar mais rápido. O que eu recomendo aqui pra mim, aqui na minha região, aqui no nosso orquidário, as nossas plantas que têm saído do laboratório, já vai pra um vaso maior. Assim, porque a gente faz a rega todo dia. Às vezes, até quando a umidade do ar está muito seca, às vezes até duas vezes por dia, tá? Isso já não se enquadra para as mudas do pote 7. Ou seja, saiu da bandeja e veio pro pote 7, onde ela tem que ter uma umidade grande ainda. Aqui elas estão no chaxim. Então, demora mais pra secar. Não dá pra estar molhando todo dia. Então, você tem que estar sempre atento à maneira que a sua orquídea está plantada. Se não, você vai matar ela por excesso de água. E, Elis, aonde eu posso cultivar, então? Você pode cultivar a catleia. No vaso plástico. No cachepô. Na semi-hidroponia. Vai muito bem, catleia. Na semi-hidroponia, que o Carlos não está aqui agora. Mas eu tenho lá no meu, na minha coleção, catleia na semi-hidroponia. Até que eu fiz a live no Facebook, ensinando a replantar catleia na semi-hidroponia. Ela já deu espata, ela já floriu. Eu já capsulei ela, já colhi a cápsula dela. E ela está linda lá ainda. Tá? Na telha. Na telha ela também vai muito bem. No toquinho de sanção. Catleia. De sanção. No cachepô. Também vai muito bem. A catleia só não se adapta, gente. Na terra. Na terra você mata a sua plantinha. Tá? Ela não se adapta na terra. A catleia não tem como. Tá? Vocês veem lá atrás, ó. Eu tenho aquela ali, aqui, ó. Está terminando a floração no cachepô. Mas aqui no YouTube, agora, como eu vou fazer cultivo aqui no YouTube. Live de cultivo no YouTube e live de vendas no Facebook. Tá? Aí, é... A gente vai plantar. Vamos fazer. Vamos fazer o teste. Acho que fica legal a gente plantar. Vamos plantar uma catleia na telha. Vamos plantar uma catleia. Eu já vi também. Acho legal muito. Uma... Plantar a catleia no vaso de barro invertido. Sabe? O buraco lá pra cima. Você planta ela em cima, sim? Também acho legal. Vamos plantar catleia também na semi-hidroponia aqui. Aí, a gente vai encher esse varal aqui, ó. Atrás. Tá? É esse report que a gente vai fazer aqui na live do YouTube. E a gente vai colocar ali atrás. Aí, todo mundo vai estar vendo sempre como elas vão estar reagindo. Beleza? Combinado? As mudinhas também a gente vai replantar em live. E a gente vai fazendo assim. É... Pra gente estar aprendendo também. A gente acaba aprendendo mais. Então, Elis. A adubação de catleia é a mesma. Isso. Então, continua assistindo a gente aí, Margarete. Curte o nosso canal aí. Tá? Chama seus amigos já pra vir curtir também. Pra aprender. Que ensino vai ser aqui no YouTube. E vendas vai ser lá no Facebook. Tá? Então, aproveita também. Se você não participa ou você já participa, não sei. Já vai lá. Já entra no nosso Facebook. Tá? Pra participar aí também. Tá? A adubação de catleia, gente. Olha. Eu... Eu, Elis. Uso nas minhas... Ah, é na telha, né? A Eliana Mendes, ela é uma ótima pessoa pra falar como vão na telha, né? Ela tá tendo grande sucesso com as plantinhas dela na telha, né? Eliana. Então, adubação. O que eu uso nas minhas da minha coleção? Tá? Adubo orgânico. Tá? Um adubo orgânico. O Bio Raízes, que é nosso, né? Foi nós que inventamos aí. Que tem dado muito resultado. Ai, que bom, Margarete. Tá? Tem dado muito resultado, graças a Deus. Até vou fazer um vídeo pra colocar no YouTube e no Facebook também. É... Um foliar. Tá? Qual eu recomendo foliar? Foliar eu recomendo o B&G. Tá? Que não é só eu que recomendo. Tá? A maioria dos orquidófilos, se você der uma esplanada nos outros gurus, Aí, vai recomendar o B&G. Porque até hoje, o que eu... O que eu... Sei. O pouco que eu sei. Ele é o único adubo mais completo que tem, Que consegue agregar os macro e os micronutrientes. Tá? Os macro e os micro. Porque até então, tem que ter um balanço na fórmula aí. Porque os macros e os micros, dependendo da dosagem, eles não se... Sabe igual água e óleo? Não se misturam. Então, tem que ter uma dosagem aí, certa, pra eles poderem interagir entre eles ali, naquela mistura. Entendeu? Então, ele é uma fórmula muito balanceada pra poder adquirir aí, esse grau, pra poder conseguir aí, um complementar o outro. Por isso que ele é o uso semanal. Tá? Porque a dosagem, pra poder agregar tanto os macro quanto os micronutrientes, tem que ser baixa. Então, por isso, eles são usados semanalmente. Tá? É... 6 ml de água. É uma tampinha daquela que vai mesmo, já no... Na embalagem. Pra um litro de água semanal. É o que eu uso. E de vez em quando, assim, em plantas debilitadas, eu uso 1 ml de secróp. Tá? A cada 15 dias. Ou em plantas boas, já, que já estão bem enraizadas, que estão legais. Eu coloco 1 ml de secróp aí, pra cada vez, uma vez por mês, por aí. Tá? Por que eles o secróp? O secróp, ele é a base de ascofilo nodoso, que é uma alga marinha. Tá? E ele favorece muito ao enraizamento e à brotação. Mas se você for excessivo por muito tempo, a cada 15 a 1 ml, por exemplo. Ele, mais pra frente, vai deixando a sua... Ele vai brotar muito a sua planta, vai enraizar muito. Mais pra frente, na floração, vai sair uma floração mais... Deficiente. Entendeu? Então, o único... Você tem que saber balancear nessa parte aí de... De adubar com o secróp. Só pra tudo isso. Mas dessa forma que eu ensino vocês aqui, não tem problema nenhum. Tá? E é isso que eu uso. Elis, a minha catleia não flore. Ai, eu vou passar um adubo de floração, gente. Na minha opinião, tá? Minha opinião do Carlos, pelo pouco que eu estudei, que eu sei. Não existe adubo de floração. O que faz uma planta florir, ela tá no estágio próprio de floração, tá? Já tá a florir. É a luminosidade da planta. Se ela estiver em um lugar muito escuro, ela não vai florir. Catleia não flore. Tá? Em lugar que não pega luz solar. Ah, a minha catleia tá na minha varanda, lá na parede, lá. A varanda é coberta, não pega nem o solzinho da manhã. Ela não vai florir. Na varanda, na sua varanda, na sua garagem, na parede, lá. Onde não pega luminosidade, ideal para cultivo de falhanópolis. Ah, elas adoram. Tá? A sua catleia tem que estar no beiralzinho ali da varanda. Ali em volta, mais para frente da varanda, coberto com sombrite. Para não pegar a luminosidade direta, porque senão vai queimar a folha. A gente vai falar hoje de casa e de varanda. Então, futuramente, a gente fala para quem já tem uma estufa, um sombrite. Sim. Ou igual aqui, né? A estufa aqui, a nossa estufa é... Ela é coberta com... O sol atualmente anda tão quente que nós tivemos que passar. Vocês vão conseguir ver aqui. No arco, ela já tem um sombrite de 80% e nós passamos outro sombrite de 80%. Por quê? Porque quando a gente pegava na folha da planta assim, ela estava quente. O vaso quente. Então, você imagina uma planta úmida com um vaso quente. O que ele vai fazer? Vai cozinhar a raiz da planta. Conseguiram captar o sinal? Ele vai cozinhar a raiz da planta. Por isso também que é ideal a rega, a adubação, a aplicação de qualquer produto ou no comecinho da manhã ou no finalzinho da tarde. Naquela hora que aquele sol já está entre... Aqui eu costumo entre umas quatro horas. Às vezes, quando tem que passar dias de passar fungicida ou dias de passar inseticida, duas horas a gente... É pouco para passar em tudo que tem aqui. Mas aí a gente estende mais um pouquinho. Prefere passar até a noite, até chegar mais à noite do que entrar já num horário que possa prejudicar a planta. Isso, gente, eu estou falando para vocês. São certas épocas do ano. Épocas de quando está muito quente. Tá? Quando está frio. Quando está frio, está naquele inverno. A gente prefere molhar na parte da manhã. Entendeu? Por quê? Porque o sol já não é tão quente. Então, ela tem aquela época do dia todinho para secar as raízes. E vai chegar à noite e a raiz vai estar seca. Por quê, Elis? Porque se giar ou se esfriar muito, muito, não vai prejudicar a raiz da planta. Porque você imagina a sua planta estar molhada e cair uma giada. O que vai acontecer? Mesmo ela estando debaixo de sombrite, debaixo de plástico, o que vai acontecer? Uma giada vai congelar a raiz. Pronto, queimou. Já prejudicou a planta. Pode matar? Talvez não. Mas já prejudicou a planta. Muita gente também tem... Ah, Elis na giada. O que a gente faz? O ano passado, né, Carlos? Nós se preocupamos muito com isso aqui. E o Carlos e o meu pai acordaram de madrugada quando estava prevista a giada aqui. E na estufa fizeram fogueira. Para espantar o... Não chegar a cair a giada nas plantas. Mesmo com plástico, tudo nelas. Fizeram fogueira de madrugada aqui. Ficaram os dois. Até que um dia nós chegamos numa amiga nossa, fornecedora muito, amiga nossa. E ela deu um... O Carlos comentou tudo. E ela deu um toque para a gente. Eu falei, não, imagina. A gente não faz isso, não. Faz isso. O que que acontece? No dia... Naquele dia que giou, quando você acordar... Mas tem que ser antes do sol nascer, né, Carlos? Sim. Tem que ser antes do sol nascer. Ou então, né? Você tem que acordar antes do sol nascer. Não é a hora que você acordar. Você já tem que ir lá com a mangueira ou com o seu sistema de aspersão, ligar e deixar a água molhar. O que que vai acontecer? A água, naquele gelinho que criou lá, já vai derreter aquele gelo antes de sair o sol. Aí não tem perigo das suas plantas. Mas aí você vai ter que levantar naquele frio. Naquele frio para molhar as suas plantas. Todo encapuzado assim, ó. De bota. Igual pinguim. E ir lá. Para não prejudicar a sua planta. Tá bom? Posso falar? Pode. Mas isso tudo é culpa do ser humano. Sim. Se você adaptar a sua planta para um local mais próximo do bioma dela, pode ter a geada que for, pode ter o que for, que não vai afetar a sua planta. Ah, Carlos. O que que você está falando? Por exemplo, natureza. Sempre ligar as suas orquídeas como se ela estivesse na natureza. Certo? Por exemplo, tem cliente minha que está embaixo de mangueira, debaixo de pé de acerola, debaixo de pé disso, daquilo. Ela está protegida por uma árvore. Então, não vai cair diretamente a geada sobre ela. Certo? Aí a gente traz isso para o lado comercial e coloca embaixo de um sombrite, embaixo de uma capa de plástico. Legal. Ela está protegida também. Toda vez que você for mexer com uma orquídea, liga ela como se ela estivesse nas árvores da natureza. Tá? Estações do ano. Ah, está mais frio, molho menos, porque não chove lá na floresta. Está mais calor, eu molho mais. É porque na floresta tropical, a intensidade de água é maior no verão. A adubação, na natureza, ela não recebe uma carga de hormônio muito grande, como se fosse um seacrota. Ela tem um nutriente dela. Ah, então significa que não é para mim adubar? Não, gente. Estão lidando com híbridos feitos pelo homem, completamente modificado da natureza. Ele precisa de um cuidado maior, mas não com mistério, com excessivamente, com aquela coisa de ficar em cima da orquídea. Então, a gente, nessas lives aqui, a gente vai abordar muito isso de trazer mais o cultivo da orquídea para o seu habitat natural mais próximo. E vamos tentar fazer isso para vocês levarem para a casa de vocês. tem clientes aí, eu não vou lembrar nome agora, posso falar da Lígia Amara, o mar dela, que tem um jardim na frente da casa dela, onde ela pendura as plantas dela. A minha amiga Apotec, é lá no Rio Grande, é lá no sul, frio, muito frio. Ela tem, ela protegeu na varanda da casa dela, tem as telas, pendura os tocos. Então, a gente vai tentar adaptar para cada clima, para a casa da região, mas trazendo isso mais próximo do habitat natural dela, do bioma natural dela, da umidade específica para ela florir, para ela ficar bonita ali. Então, a gente não vai ensinar você aqui a ficar colocando florzinha em toquinho, em vazio não, isso vocês já sabem, tá? A gente vai tentar... A gente vai ensinar também em outras lives, não nessas de assim. Mas a gente vai tentar passar o mais próximo possível para vocês, um cultivo tranquilo, um cultivo é sempre trazendo ela... Ai, Carlos, por que você usa adubo orgânico? Vocês entenderam? Trazer elas mais para o natural possível, tá bom? Desculpa, Elisa. Não, mas é isso. O que é... Explanando a explicação do Carlos aqui, simplificando, tudo o que é em excesso para a orquídea prejudica muito mais do que a falta dele. Exatamente. Vocês entenderam? Tudo o que é em excesso para a orquídea prejudica mais ela do que até a falta dele. Vamos esquecer a adubação, vamos falar só de água. Então, a água... Ontem teve um pessoal aqui e até comentei. O excesso de água mata a sua planta do dia para a noite. A falta não. A falta não. A falta de água, a planta vai mostrar para você, ela vai falar para você com... vai, ela vai te mostrar. A folha vai começar a enrugar. O bubo, aqui o bubo, o bubo, o gordinho aqui, o gordinho vai começar a desnutrir. Ai, como que ele vai ficar? Ele vai começar a enrugar. pega uma celogine cristata ali, Carlos. Todos, todos os gêneros. Que está lá naquela mesa lá para me mostrar para eles. Eu estou recuperando elas. Para vocês verem como elas ficam e não morreram. Por conta da falta de água. Falta de água, gente, não mata. Agora, o excesso de água mata. É claro que mata a falta de água, né? Mas você vai ver nitidamente que ela precisa de água ou ela vai morrer. Porque aí ela já vai estar toda estrupidada. Tá? Então, esse bubo aqui, ele não vai estar gordinho assim. Ele vai estar cheio de envergaduras. Entendeu? Torto. Isso vai ser falta de água. Só que você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o sintoma da falta de água e o sintoma do excesso de água é o mesmo. Ela começa a reagir, mas lá atrás ela já mostrou. Entendeu? É o mesmo. Isso aqui é uma celogine cristata. Olha aí o bobinho dela. Estão vendo? Isso aqui é brotação. Forro. Ó. Isso é uma celogine... Muita gente tem dificuldade de... cultivo de celogine cristata. Eu também. Tá? Não vou falar. Olha, eu consegui acertar porque ela fica num lugar que pega mais a umidade. Mas olha aqui antes de tudo isso, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó. Olha aí. Olha aí. Estão vendo? Olha o que ela fez. Olha aqui. Ela já está me dando o sinal de que ela estava com falta de água. agora. por isso que eu falo que você tem que prestar muita atenção. Isso aqui também pode ser sinal de excesso de água. Mas eu já sei que a celogine cristata ela precisa de uma umidade muito grande e eu sei que aqui nesse espaço ela não estava tendo o local que ela estava. entendeu? Eu não replantei ela eu só mudei ela para um lugar que ficava muito mais úmido. Agora se você tem que saber peraí eu estou molhando todo dia ela está na terra isso eu estou falando referente a outra planta a catleia por exemplo na terra ela não está ela está no eu estou molhando todo dia mas ela está plantada no esfagno no esfagno com pouco substrato com substrato pequeno peraí eu estou molhando todo dia nesse clima frio aí a minha catleia ela está torcendo ela está com as folhas enrugando será que ela está com falta de água? não ela está com excesso de água aí o que que é que você tem que fazer? você vai ter que tirar ela do vaso olhar a raiz por quê? porque aquele excesso de água já apodreceu a raiz a sua planta já não tem raiz nenhuma então qualquer arquídeo ela se alimenta pela raiz né? então ela já não está se alimentando mais né? aquele excesso já apodreceu tudo você tem que tirar ela do vaso limpar ela cortar as raízes podres selar com canela tem vários tipos de coisas de selante aí eu gosto de usar canela tem gente que gosta de usar própolis eu já usei até base de esmalte também é muito bom é qual que é que tem tem vaselina ah é um outro que eu esqueci esqueci o nome que misturam até com própolis misturam até com canela e até super bonde já dá porque tampa aqueles cortes ali pode ser uma tinta né? e a canela é muito boa porque além de ser ela é secar ela também ajuda ela é um fungicida e também ela ajuda na floração tá? você tem que limpar ela e mudar ela para um outro vaso mais arejado e largar ela ali largar ela ali ser acróp nela para ela soltar raízes começar a soltar raízes de novo e deixar ela num lugar mais arejado ali ah lá vaselina com canela é isso mesmo é vaselina eu estava achando que eu estava confundindo o nome não mas é vaselina mesmo é isso mesmo deu para entender gente? o que eu quis dizer é que o excesso de água e a falta dele são os mesmos sinais na planta mas você tem que colocar na sua cabeça peraí aonde a minha planta está plantada? de quando em quanto tempo eu estou aguando? né? aí você se for por excesso você tem que tirar ela e olhar as raízes porque provavelmente ela já não vai ter raiz nenhuma tá? então ela não está mais ai vai morrer porque não não tem não tem raiz mas esse bubo gordinho aqui ó ele guardou nutriente ele tem nutriente ele tem força ele tem energia o suficiente para emitir nova brotação e soltar novas raízes entendeu? por isso que a gente fala que a gente fala que a orquídea ela é ela é muito forte tá? eu acredito que que seja essa é a maneira mais correta do cultivo é o jeito mais fácil de de cultivar a planta é existe doenças a gente vai fazer uma live específica para falar das doenças porque já engloba várias coisas nomes muito difíceis e tudo tem que né devagar vamos começar com o básico a gente vai indo até a gente chegar lá no mais elevado tá bom? mudinhas também assim ah elas gostam muito sabe do que? porque aqui também elas precisam de um excesso maior de água né? que nem eu falei para vocês mas também não é molhar todo dia mas elas vão muito bem também eu falo para vocês de catleias tá? no toquinho por que no toquinho? porque tudo que está no toquinho você tem que molhar todo dia e como ele seca rápido ele não fica úmido o suficiente para matar a sua planta à noite tá? então cultivar mudinha no vazinho é mais para quem já está mais adequado no meio tá? no esfagno ou outra coisa tá bom? acho que é só né Carlos? não sei ficaram com alguma dúvida vocês querem perguntar alguma coisa olha isso aqui ó isso aqui é uma muda é uma muda ó olha acho que ela está bem saudável né? ó se ela me pergunta muda do que é tá gente? algum vazinho que perdeu a identificação olha que linda viu? melhor maneira de cultivo no começo para você que é iniciante e tem tempo para molhar todo dia é no toquinho né Carlos? é na paquinha ou no vaso de plástico com bastante drenagem para você poder molhar dia sim dia não no mínimo ah gente também tem um cultivo no vaso plástico só com pedra brita nossa adoro foi um dos primeiros cultivos que eu tive né Carlos? adorava só cultivava na pedra brita só que ó os vasos ficam pesados gente vocês querem com alguma dúvida querem fazer alguma pergunta eu posso ajudar em mais alguma coisa gostaram da live dá um joinha aí para mim fala aí se tá bom se foi legal se vocês conseguiram entender bem se quiser eu enxergo você quer falar alguma coisa? não vamos fazer um mix do que foi falado hoje se quiser eu faço semana que vem eu ia vir de bigode óculos assim para poder fazer o negócio né aqui eu tenho eu tenho bom você quer vir? o Carlos quer falar um pouquinho? não quer gente tá então vamos encerrar essa live de cultivo hoje hoje foi uma apresentação só do que tá como vai ser obrigado eu espero ter ajudado ter falado de uma forma bem simples para vocês entenderem mais dúvidas vocês podem fazer aqui depois tá aí nos comentários eu vou estar acompanhando os comentários eu posso ir respondendo tá e não esqueçam das nossas lives de vendas segunda-feira é a noite né segunda-feira live de vendas lá no facebook workshow raiz às sete da noite tá aí eu já já vou fazer já vou me preparar da próxima live de cultivo tá aqui no eu só vou marcar o dia pessoal porque Elis vai marcar o dia deixa eu falar pra vocês o que a Elis fez a Elis entrou em provas da faculdade né e aí eu marquei lá hoje tinha prova da faculdade a Elis esqueceu que hoje tinha prova da faculdade e a Elis marcou a live pra hoje falei não eu vou marcar outro dia porque tem segunda chamada da prova mas eu vou fazer a live e depois eu faço a prova provavelmente vai pra um sábado depois do almoço e a prova da faculdade é sempre de sábado na parte da manhã na segunda chamada então eu tenho que ver certinho os dias que a moça vem ficar com a Laura tá ou eu posso fazer essa live é Carlos eu posso fazer a live de cultivo no dia da semana à noite que a Jojó tá com a Laura que não for dia de igreja vocês entenderam porque eu falei não mas eu vou fazer a live de cultivo tá bom mas vai ser eu vou ver certinho nós vamos fazer um negócio aí vai soltar aí na internet vamos lá é as pessoas que já acompanham a gente faz tempo pode ter sido pode ter sido é meio meio básico o que foi explicado hoje mas o porquê no YouTube isso vai ficar gravado então hoje foi a primeira a gente vai seguir uma sequência hoje foi explicação de catleia foi explicação de maneiras de cultivo a próxima live a gente vai abordar o tema que foi falado nessa live mas mostrando na prática na prática vamos replantar pega essa daqui essa tá feia não tem problema mas ela porque ela já tava muito debilitada eu gosto de mostrar feia pra vocês acompanhar essa daqui é uma orquídea tá vendo plantada no vaso aí ó que linda que ela tá mas plantada de ao contrário no vaso a gente plantou ela por fora que a gente gosta de ver raiz pendurada então a gente vai fazer o plantio a gente vai seguir uma sequência então por isso que é muito importante vocês apertar no sininho dar um joinha e o curtir pra receber a notificação das lives vai seguir o passo a passo pra lá na frente quando você tiver dúvida vocês voltar vão voltar na tal live que lá eles ensinaram isso não ficar igual tá lá no face eu tenho live no face é que mistura de oito anos atrás tá muito bagunçado misturado foi abordado aqui hoje catleia só que ela me a Elis me fala também que não deixa de ser catleia mas fala de um gênero que foi a valquiriana que abrange um espaço muito grande que isso aí aí eu faço uma live em cima só da valquiriana é porque já tem que ser um outro espaço uma outra coisa a Elis falou também mostrou uma celogine que não é catleia falou da faleonópolis na semidroponia mas aí eu falei da catleia que dá pra cultivar na semidroponia a gente vai numa sequência assim pra vocês se localizarem então muitos foi básico não foi nada que já estão aí no cultivo há mais tempo mas pra quem começou agora mas o intuito aí de vir pro youtube fazer isso é pra começar certo uma sequência certa não adiantava a gente vir aqui hoje e eu pegar uma uma na telha ou uma na semidroponia e vir aqui faz isso a pessoa não vai entender ela acabou de comprar uma muda comigo aí ela vai lá e vai colocar uma muda dessa na semidroponia de cara assim vai morrer a bichinha vai beber tanta água que ela vai morrer então a gente vai podemos fazer um teste a gente vai pra um espaço é assim pouco a pouco tá mas sempre respeitando o que muita gente não respeita tá é primeiro meu intuito não é só vender lá na segunda na terça na quarta na quinta na sexta tá é assim vendo pra você você mata a planta você vai vir comprar outra planta comigo legal é lucrei vende duas vezes a planta pra aquela pessoa meu intuito é você gostar do cultivo e vir comprar outra pra aumentar o seu acervo né e você matar a sua planta e entrando em outra em outras gostar de outras espécies né sim muita gente tem medo do cultivo da micro a gente vai falar sobre isso mais pra frente e eu não vejo diferença nenhuma eu cultivo não vou falar vou falar depois tá e sempre o que é mais importante é que pra mim hoje quando a gente decidiu eu vim pro pro youtube fazer isso eu quero muito 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 levar o cultivo mais próximo do natural possível tá é o que eles falou ela vai bem em qualquer coisa se você plantar ela em eu já mostrei a orquídea plantada em osso né Elisa a gente tem aqui tem até em osso plantar a gente planta em qualquer coisa em qualquer coisa em telha mas sempre respeitando o habitat dela não importa onde ela esteja plantada e sim onde ela esteja localizada então por isso que você tem que saber é o que ela gosta é qual é a origem dela lá da região que ela vem a forma que ela vive na natureza pra você tentar é adaptar o máximo possível pra você ter um cultivo bonito não adianta eu vim na live e mostrar só os vasos aqui ó tá aqui bonito florido vamos explicar como ele chegou naquilo ali o ambiente que ele foi que proporcionou ele a fazer aquilo ali muitas vezes a gente fala em live ah não tem adubo pra floração vamos explicar o porquê não tem adubo vamos explicar o porquê a raiz é importante porque os bulbos saudáveis é importante porque folha é importante porque tem que ter um adubo foliar bom que a gente usa o B&G porque o resultado ele vai me dar flor depois vamos ensinar ensinar não vamos tentar mostrar o que você não mexer na sua orquídea faz de bom pra ela não você ficar muita gente acha que cultivar a orquídea é ficar indo toda hora lá a Elis deu explicação aqui da rega Elis você falou tem que fazer o que Elis a flor faz o que com você ela faz o que quando ela está com falta d'água ela te mostra ela te fala então o seu orquidópolar é observar não mexer observa a sua planta olha no seu olhar você vai entender o que ela está pedindo pra você ou seja água ou seja um adubo ou seja aí aí parte de edubação a gente vai nesse decorrer do tempo nessas próximas lives é mostrando o que a gente acha melhor não o que a gente acha certo não que a gente tenha razão do que a gente está falando a gente vai mostrar e mostrar o resultado essa posicionamento de live que foi feito vai ser tanto para as vendas como para a live de youtube porque esse painel aqui atrás ele ficou só para fazer plantou aqui e vai vir aqui para trás sabe um mês dois meses depois vocês vão ver o resultado né como foi aquela ali que você fez uma live né Elis que está ali até hoje a gente nunca mostrou o resultado tem a falenópolis aqui que está aqui a falenópolis pega ela ali que tem no youtube é esse vídeo da semi-hidroponia agora gente agora começou a falar que é a maneira que eu mais gosto de cultivar falenópolis vocês sabem que eu perdi praticamente essa haste aqui é exatamente a haste que apareceu lá no vídeo vocês podem voltar uma live pode voltar aí atrás vocês vão ver eu não corto ela continua a florir ela continua só que olha aqui vai me molhar Carlos olha a outra haste subindo aí vocês estão vendo olha só então é assim e eu não vou não estou mentindo gente vou ver se eu consigo mostrar do outro lado aqui se eu molhar eu vou molhar o Carlos o Carlos chegou o cliente gente eu vou levantar que está vindo outra aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver olha lá então ela continua a florir na primeira haste e ela está soltando mais duas hastes então esse é um um modo que eu gosto muito de cultivo principalmente das fonópolis tá e tudo mais ó ela está soltando ó a haste velha ela continua a florir ó ramificando aqui ó olha lá olha só entendeu então esse é um sistema que eu gosto muito para falionópolis tá elas ficam maravilhosas olha olha só tá isso aqui é ataque de ácaro que teve mas já está controlado tá e a gente vai falar sobre isso tudo vai acompanhando aí a gente vai mostrar tudo aí para vocês tá bom vou ensinar tudo de novo tá e a gente vai vai fazendo vai ter vocês vão ver que a live vai melhorando futuramente visualmente também eu estou falando né Elissa a gente está começando a primeira mas não deixa de se inscrever no canal dar um joinha não é para não é para conseguir seguidor não é para nada disso gente é para a gente divulgar aqui só o cultivo porque seguidor e vendas a gente tem lá no facebook graças a Deus são 6 anos atingimos uma marca importante essa semana 42 mil seguidores então eu não quero isso aqui no youtube não aqui no youtube é para a gente mostrar para vocês o que vocês vão receber com a orquídea que não é uma planta é só é uma planta que salva vidas tira a gente da depressão é orquídea escura é uma alma né exatamente então a gente está aqui mais para isso tá e eu digo para vocês se vocês pensem lá na bíblia em gênesis o Deus né na criação do mundo Deus criou a natureza no terceiro dia antes de antes de tudo praticamente antes dos animais os homens foram nós nós os destruidores destruidores pecadores fomos no último dia que ele está alcançado já pega a visão aí entendeu então acho que a gente tem que dar muito valor no que Deus fez lá no começo para a gente e eu sempre falo para o Carlos que Deus capacita o homem para cada vez deixar as orquídeas em si tá mais linda mais chamativa porque foi dela que me tirou a depressão e é dela que tira de muita gente tá bom beijo então seguem a gente aí no canal tá e bora lá só um recadinho para você que me perguntou é uma broca de vidia número 10 tá que ela não estraga a telha você consegue furar sem quebrar a telha depois você é de casa você me segue lá tá lá na live depois a gente explica isso melhor pessoal de linhas e região segue a gente no canal segue a gente lá no facebook tá que vai ter curso de orquídea tem os vídeos logo próximo aí tá vai ter curso de orquídea é já está marcado também grátis aí para vocês para linhas e região beijo daqui a pouco vocês vão saber as publicações já já tá bom beijo beijo no core gente até segunda-feira 7 horas da noite lá no facebook hein fui aonde que encerra isso carlos gente do céu vamos descobrir não é assim não ela lá ela lá ela lá eu acho que é aqui a gente está indo lá já Raquel Raquel já veio chamar a gente obrigado beijo tchau beijo tchau gente